Delmiro Getúlio fez o decreto e Dutra realizou O presidente de café a usina inaugurou E graças a esse feito de homens que tem valor Meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou Olhando pra Paulo Afonso, o lovo nosso engenheiro O lovo nosso caçaco, o caboclo bom verdadeiro Pois vejo o Nordeste erguendo a bandeira De ordem e progresso a nação brasileira Vejo a indústria gerando riqueza Findando a seca, salvando a pobreza Ouço a usina feliz mensageira Dizendo na força da cachoeira O Brasil vai O Brasil vai O Brasil vai O Brasil vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Olhando pra Paulo Afonso, o lovo nosso engenheiro O lovo nosso caçaco, o caboclo bom verdadeiro Pois vejo o Nordeste erguendo a bandeira De ordem e progresso a nação brasileira Vejo a indústria gerando riqueza Findando a seca, salvando a pobreza Ouço a usina feliz mensageira Dizendo na força da cachoeira O Brasil vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai